Fala galera, aqui é o Bucky, então vamos começar. Galera, como vocês sabem, saiu aí o filme de Kimetsu no Yaiba oficialmente aí em uma das plataformas oficiais aí de streaming. É isso mesmo, uma plataforma legalizada e também que é retentora aí do filme de Kimetsu no Yaiba. Na verdade, ela é retentora no anime aqui no Brasil. Qual é ela, Bucky? É a Fanny Mention. É isso mesmo, na verdade são três, a Fanny Mention, a Netflix e a Crunchyroll. Mas a primeira que aí conseguiu estar mostrando o filme para a gente oficialmente foi a Fanny Mention. Aí vocês me perguntam, Bucky, na Fanny Mention está dublado? Não, na Fanny Mention, galera, está legendado. O filme aí ele está em HD, está em perfeito estado, mas está legendado. No momento, ainda eles não liberaram dublado. Bucky, pelo amor de Deus, onde eu assisto dublado? Eu vou fazer um vídeo hoje explicando melhor, mas resumindo aí o que eu tenho para falar no outro vídeo, que tem novidades também, é que no momento é só nos cinemas. Foi aí semana retrasada que eles estavam aí passando o filme nos cinemas brasileiros dublado, que foi algo divulgado e foi algo bombástico. Mas ainda, galera, tem muita gente aqui no canal que vem no canal e pergunta, Bucky, onde eu assisto filme legendado, pode ser em japonês, pode ser em qualquer coisa, em qualquer língua, eu quero assistir o filme. Infelizmente, ainda tem gente, galera, que não assistiu o filme. Então eu vou estar recomendando agora para vocês sites e aplicativos, que também é muito importante que nesses sites e aplicativos que eu vou estar falando para vocês, vai ter aí o filme dublado futuramente, digamos aí no máximo de em torno de 3 meses. Eu vou estar mostrando sites e apps para vocês aí, que eles mostram tudo em primeira mão aí de Kimetsu no Yaiba. Beleza? Então vamos lá, os sites. Obviamente o site oficial que eu recomendo é a Funimation, todos vocês estarem assistindo aí, porque é um site oficial de streamer, é legalizado. Então eu recomendo a todos vocês aí a assinarem a Funimation e assistir o filme de Kimetsu no Yaiba legendado. Aí vocês falam, poxa, Bucky, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Enfim, no caso aí eu assisto também meus animes no sub-animes, que aí eles têm lá também a parte, digamos, dublado por fã de Kimetsu no Yaiba, mas eles têm o filme legendado e HD tudo certinho, o Anitube também, que eles têm aí um app também, e também o Better Anime. O que o Better Anime ele diferencia desses outros sites? Que você pode aí fazer download de qualquer coisa, principalmente aí do filme de Kimetsu no Yaiba. Aí nos comentários, um dos inscritos do canal vai deixar o nome aí dos sites e também dos apps para todos vocês. Beleza? Então vamos lá, os apps só foi testado, galera, em Android, eu não sei se funciona em iOS. Quais são eles? São o X-Animes, é o X-Animes, se você queira chamar assim, o Animes Play, o Goiaboo Animes e também Animes Dois Pontos Espaço Anime TV. Esses são os melhores aplicativos para vocês assistirem anime aí no seu celular. E principalmente Kimetsu no Yaiba, que eles sempre tragam aí, eles sempre trazem, na verdade, em primeira mão. E eu acredito, galera, que eles vão estar liberando aí na Crunchyroll e depois na Netflix. Porque assim, eles já liberaram o filme na Funimation mais legendado. Eu acredito que na Crunchyroll, por eles passarem tanto anime dublado e legendado, eles vão liberar primeiro do que na Netflix. Por quê? Na Netflix eles costumam liberar aí tanto o anime legendado e dublado. São poucos animes que eles costumam liberar só legendado. Mas aí eu acredito que foi a primeira a Funimation, depois vai vir a Crunchyroll e depois aí a Netflix. Mas na primeira delas, a que vai trazer dublado, eu acredito que seja a Netflix. No outro vídeo que eu vou estar trazendo hoje, eu vou estar explicando melhor essa situação para todos vocês. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí o seu likezão. A meta de likes é de mil likes e dez mil visualização. Eu conto, galera, com a ajuda aí de todos vocês. E também aí de cem comentários. A minha meta aí para esse mês de julho é bater trinta mil inscritos. Então eu conto com a ajuda de todos vocês. Porque assim, galera, o canal cresce, vocês crescem. Porque a todo instante eu estou fazendo divulgações de canais aqui no meu canal. Independente do seu conteúdo e também independente dos seus inscritos. E galera, na descrição aí, o primeiro comentário na descrição é o meu Instagram. Arroba, canal do Bunk. Eu peço para todos vocês me seguirem que futuramente teremos sorteios lá. E aí, o primeiro link da descrição é o grupo do Discord. E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Bunk. É o terceiro grupo e já já iremos para o quarto. Galera, se vocês querem compartilhar o seu canal no YouTube, o seu Discord, o seu Instagram, tudo que você tenha aí sendo conteúdo lícido, você pode divulgar lá. Sim, no caso, obviamente, temos regras como todos os grupos. Mas você pode divulgar o seu trabalho digital sendo lícido. Beleza? É só entrar lá, ler as regras e futuramente vocês podem ser um ADM aí do grupo. Beleza? Então, galera, eu só vou mandar um salve aí rapidinho para as pessoas que comentaram aí no vídeo anterior aí. Beleza? Então, vamos lá. Um salve aí para o Kado Otaku, para o Icarusan, para o Dessaski Uchiha, para o Yarli Santana Araújo, para o Hel Yamaka 1, para o Luiz Gabriel Lima Azevedo, para o Rimuru AMVs que sempre comenta aí nesse vídeo, para o Art Zenik, também ele está comentando aí recentemente em todos os vídeos, para o Ragna AMVs, para o Volts Player 3.0, para o Red, para o Moishiro Tukto, para o Lauan 192, para a Kiara que ela pediu aí para mandar um salve para ela nesse vídeo, para o Eric Santos, para o Antônio José, para o Jorge P. Games, para o Arthur X-Force e o último aí, Tio Meliodas. Na verdade, eu esqueci de um aqui, galera, o Nemias. Ele pediu para estar mandando também um salve nesse vídeo. Um salve e um abraço para todos vocês. Se vocês querem salve no próximo vídeo, é só deixar aí seu nome nos comentários. Beleza? Então aí, essa foi a dica de hoje, a melhor forma de você estar assistindo o filme de Kimetsu no Yaiba, legendado em HD, perfeitamente. Na verdade, em Ultra HD, eles têm aí no Better Anime. Beleza? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!